Música Olá, muito bem-vindos. Good evening, bonjour, alô, alô. Sapateira. Gostas? Nem por isso. Porquê? Sapateira ou casca de centola? Tu, eu. Tu não? Não sapatar? Tu não ligas a Maris. Eu não ligo a Maris. O que é que foi isto? Estás tudo. Não estamos em live. Ah, Lando, faz-me lá a gota. Não estamos. E como é que está a tua gota? Por acaso, aqui há dias meio mal do pé. Está um bocadinho mais inchado. Mas tens sido acompanhado? Não é preciso. Ele não tem sido acompanhado? A gota é o seguinte. Ele tem feito um caminho muito sozinho desde que deixou-o luar? Tu apanhas a gota e ficas com ela. Depois ela está lá e um dia acorda e mais de coisa e... Ai, estou aqui a dar-te o pé. E a dar-te o pé. E é para sempre. Mas o que é que tu fazes para aliviar os sintomas da gota? Não, quando vem a gota, toma o comprimento de todos os dias. Ah, tu optaste pela abordagem farmacológica. Então, qual é que é a outra? É o estilo de vida. Não, não, essa também é boa. Essa tem dias. Mas, mesmo assim, pode aparecer na mesma. Diminui a probabilidade de voltar se realmente portares bem. Mas, eu nem sequer sou do marisco. E mesmo assim, às vezes volta. Tu não digas a marisco. Não digas a marisco. Mas tu achas que o teu convívio com Vítor Sarro e Cruz e Sérgio tem prejudicado ou beneficiado a tua gota? Eu acho que é ele que é o fator que incentiva... Ele pegou a gota. A maus caminhos. Eu acho que ele vai pegar a gota. Se tudo correr bem, o Vítor Sarro e em novembro tem gota. Eu acho que são todos mais gordos desde que estão contigo. Um jovem garaboso e tu a pegar a gota. Eu também comecei a com gota aos 30 e poucos. Ele está com 27, 28, está na hora. Tu és uma ruína jovens. Tu és uma ruína jovens. Eu era também... Quem é que eu arruinei? Foste tu. Sim, um inocente jovem. Tu levavas para o Urban. Tu fizeste um grooming de mau estilo de vida. Foi tipo, olha aqui, está aqui um isco, está aqui uma presa e eu vou levá-lo para nós caminhos. Por acaso, olha, isso é um bom debate. O que é que nós, uns aos outros, damos de bom e o que é que damos de mau? Eu acho que a ti te dou o bom de moda. Tu estás cada vez mais refinado em termos de estilo, é ou não é? Ele tem metido camisas. É a pressão do Carlos? Tem metido Air Force. Pronto, a meia do crismo e do batizado do sobrinho com Air Force é um debate que temos que ter. Está ali meio laça. Estás com meias, de fato. Está laça, está laça. Eu trago-te uma camisa de ananases para tu brincares e tu vais refilar com meias pretas. É um processo. Ele já tratou da camisa. É um caminho. A camisa está feita. Ah, isto está bom. A camisa está bom. Estou muito confuso com vocês. Não, a camisa está bom. Pensa que isto ia ser. Olha, ele vai brincar, tens ananases, tens fruta, estás de verão em novembro. Explica-me lá como é que foi o processo. E de repente está a t-shirt meia preta. Parece uma touca. Está aí muito mal posta. Ou Diogo, não se usa, mas não há problema porque eu acho que já é a evolução da camisa. Tu antes poderias aparecer aqui com uma t-shirt da Vila Bongo ou da Helmand ou então da Desigual. Aqui o coletro em itálico, em magneto, aqui assim. Sim. Não era? A dizer Desigual. Que é a mesma loja para a professora de geografia. Lesbian. E... O que é que foi? Estás nervoso? Ai, o menino está com medo. É desnecessário. Não sei o que estás a trazer. A orientação sexual para a questão da marca espanhola. Desculpa, não é... Pronto, eu enganei-me. Lesbian é um desporto. Não é não? É, é, é. Quase certeza que não. Pesquisem, pá, pesquisem. Olha, pesquisei a lesbiana ou a Batista. Não. Com dois Ns e um E e um S no fim. É um café que há em Paris. Ah, então é isso. É o lesbiana. Pois é. Por falar em Paris. Eu, nós, não estamos a gravar em direto. Derivada? Carlos. Porque eu tenho um problema para resolver em Paris. É assim, eu recebi uma carta do Tribunal de Paris. Da que marca? E eu só lá fui duas ou três vezes. E parece que eu fiz as neiras. Pá, não sei se foi um radar. Se foi uma noite mais caliente. O que é que acontece? Eu, parece que eu tenho que ir lá. Parece que eu tenho que ir lá. Tu aceleras. Sou visto à última e vocês tiveram... Pá, vocês e a equipa mudaram a vossa agenda para hoje estarmos aqui a gravar e para eu amanhã ir a resolver este meu problema. E sabes que eu acho que está... Eu acho que eu queria deixar isto aqui no foro privado, mas, pá... Tu estás com problemas com a justiça francesa. Eu estou com problemas com a justiça francesa, que acho que é a mesma da europeia, não é? Não. Não, não. Cada jurisdição... Até eu posso não ir... Cada país tem a sua jurisdição. Mas eu... Está bem, eu sei. Mas imagina, se eu tiver um problema nos Estados Unidos, como o Ronald teve com o rabinho lá da senhora, agora não põe lá os pés, não havia centro de estágio no verão nos Estados Unidos. E eu, se não for mais a Paris, estou safo? Pergunto. Se eu tiver lá um filho, numa noite mais caliente... Paga os 500 euros. Paga só. Paga os 500 euros por mês. Não arranjo problemas com a gendarmerie. Não justifica. Eu uma vez fui a um restaurante lá, do Alain do Carte, do Casse. Sim, do Carte d'Or. Pronto, que é o que tem lá não sei quantos restaurantes, e de repente, de noite, puxa noite, uma sommelier que estava lá no Tabernita, não me lembro, mas de repente estou-me a pedir 500 paus por mês de pensão. E eu pergunto, se eu não for a Paris... Tens que lhes pagar à mesma. Tens que lhes pagar à mesma. Acho que tens. Pois, pode chegar cá. Eu, na verdade, não sei. Na verdade, não sei. Nós ainda, provavelmente, ainda teremos algumas multas de estacionamento a receber por causa dos nossos tempos da Alemanha. E não fui a estacionar, não pago. Vocês já foram a Paris? Já, só uma vez. Mas foste lá em contexto de trabalho, homens ou namoro? Em contexto romântico. Em contexto de piso-andorinha? Em contexto de piso-andorinha. Epá, é ou não, é verdade? Eu acho que todas as relações... Que é o melhor contexto e a melhor cidade para ser piso-andorinha é Paris. Não é? Não é a melhor cidade? Há outras. Batista confirma, portanto, é real. Quando Batista confirma... A autoridade dos piso-andorinhas. O Mato de Piso diz que sim, portanto, a partir... Vela, se não concordas com isto, que a todos os meus amigos, Paris é a capital do primeiro viagem dos três a quatro meses, quando somos umas andorinhas, somos uns piso e queremos impressionar. É verdade. Acabamos todos em Paris. É ou não é verdade? Mas atenção, mas eu não acho mal, não acho que seja clichê. É de facto uma cidade... Não é. Que é isto das parrela, pisaste a piscinha e agora tens... Que transpira romance. Não, não, vocês não tendo feito essa viagem, estão a falhar. Estão a falhar e estávamos a ser cobrados no dia-a-dia, na forma como são tratados. Não, eu fui a Paris aos nove. Aos nove anos. E depois acabei aos oito. Acabei antes de ir. Foi a viagem de... Não, eu acabei para o que eu estava a marcar. Lágrimas, lágrimas caírem-me tipo em cima do teclado e do booking. E tu, qual é a tua experiência com Paris? Foi duas vezes a Paris de caminhoneta. Fas-te lá ver o primo? Fas-te lá ver tipo o primo Jorge Batáguas? Não, não. Então. O que é que sucede? Eu tenho dez anos e eu faço judo no Pragal. Não, deixe-te, faço parenta. Ah pá, desculpa, eu não... Não me digas. Não me digas que a junta do Pragal tem ninguém para ir a Paris. Não é a junta, mas é o clube, não sei o quê, nas sequentas do Pragal. Temos aqui dois judocas. Desculpa lá. A tu era atleta de seleção e não tinha dinheiro para ir ao Viejo. Das Karateca. Nós fomos... Para ir a Salamanca e tu vais... Os judocos têm outro dinheiro. Os judocos têm outro dinheiro. Os judocos têm outro patamar. E nós fomos numa caminhoneta para um torneio. Não tinha assim tanto dinheiro, na verdade. Não fomos de avião. Que era em França. Em Bordeus. Mas lá para lá de França. Já a caminho das Bélgicas. Ah é? Em Lille. Foi em Lille. Lá para o fundo. Mas, obviamente, como temos 10 anos e estamos numa caminhoneta, paramos para ver a Torre Eiffel. E era uma... Mas pararam-me lá em cima. Parámos mesmo ao lado. Junta de Freire e do Pragal em cima da Torre Eiffel. Já. Fomos olhar para cima, vimos a torre e seguimos. Não tive. Tive uma ameaura. E o que é que mais te marcou em Paris? Sem ser aquilo que tu me disseste que não se pode dizer... Não marcou nada. Não tive tempo suficiente em Paris. Seguimos logo para não sei para onde. Onde, inclusive, ganhei uma medalha de bronze num torneio internacional de judo. Éramos quatro. Então... Não, fiquei em último. É bom. Na minha categoria de peso e idade, ganhei um combate, perdi dois. É ótimo. E tenho uma medalha de bronze. E a segunda vez em Paris? A segunda foi noutra caminhonete. Também para um torneio quase na Bélgica. Mas também no judo? Não, no futebol. Então é assim que és um dedo para o Pragal para andar a gastar o dinheiro? Não, não. Aqui já foi. E para levar o menino de rápido cavalo com a cremalheira toda lixada a Paris? Eu depois percebi que eu não era muito bom no judo. Mas daqui não parece. Eu olho para ti e tu pareces a Thelma. A Thelma, quando é que andei no judo? No Pragal. Aveiro, Aveiro. Derivado do estilo. No Pragal também. Portanto, atenção, respeito ao Pragal, é de lá que saem os grandes nomes do judo. Ah, é? É. E nisto, eu desisti do judo, percebi que não era muito bom, não gostava de perder combates e fui para o futebol. Fui ser um estupendo guarda-redes no Grupo Esportivo dos Pregadores Costa de Caparica. Fotos que, entretanto, circularam aqui nos últimos programas, inclusive. E fomos a um torneio em França também. E parámos também em Paris, acho que sim, para tirar fotos à Torre Eiffel. São as únicas duas vezes que eu passei a Torre Eiffel. Mas quanto tempo é que mora? Dias. E onde é que dormia no meio? Dormia ontem, tipo, em residenciais? Na do judo, não dormimos em nada. É o desporto com menos financiamento. Fomos numa carrinha e fomos... Era uma carrinha. Mas ida e volta? Nova, ida e volta. Estás a usar comigo, não é? E um carro particular e eu fui... Tive sorte. Foste num carro particular? Fui num Mercedes, muito confortável. De quem era? Não sei. Era do pai de um deles. Era de uma Thelma, se não me engano. Era até ao Monteiro. Tu varrestes para no judo ou não? Não. Varrei o chão. Porque estavam sempre a se projetar para o tapete. Pois é. É para a teta. É para a teta. Estou a recordar, é um momento no estágio que é bonito. Puxa-me só puxar a imagem. Puxa-me um bocado mais para cima. E é estúpido que estás a fazer esse riso sarcástico quando até foi bem metida. Não, por acaso foi. Olha, eu com Paris tenho uma experiência que é eu nunca fumei na vida. Mas a minha primeira experiência com um cigarro foi em Paris. Em Paris. Aos nove? Não, acho que foi aos nove. E foi aos nove. E certeza que é fácil? Foi há um ano e meio. Explica. É pá, fui de viagem para com amigos meus. Um deles fumava. Tivemos um ótimo jantar. Ele estava numa fase, porque uma namorada tinha a frente maior, não é? Como fazem sempre com aquele miúdo. Que é o mandorinho que eu nem vos digo, não é? E as mulheres fazem delegado de sapato. E nós uma viagem para de amigos. Estamos a desabafar. Ele fuma. E já foi contra as lésbicas? Já foi agora o mais básico machismo? Qual o básico machismo? A culpa é dele? A culpa é dele. Não mete a mão nas gajas? Nas gajas, não é? Não, ele faz a mão. Não faz a mão tomar nas gajas? Não manda um berro. É que eu acho que ele gosta de homens. Sempre achei. Desde os 9. O vi a VIT comigo e disse O gajo vai-me mamar. E eu disse Eu nunca fumei. Hoje vou fumar por ti. Tínhamos acabado de beber um bom vinho. Fomos a passear por Paris. E eu a tossir-me todo. Que eu não sei travar. Esse é um problema que as pessoas têm. E fala-se pouco. Homens adultos que não sabem fumar. E estamos juntos. High five. Vocês não sabem fumar ainda hoje? Eu não sei fumar. Ainda hoje não sei fumar bem. Mas vocês tiveram... Portanto, como é que foi a vossa relação? Isto obviamente nós estamos a falar disto porquê. Porque? Ah, já nem me lembrado. Porque há um drogado no Sporting. É pá, calma pá. É verdade. Há um agarrado. Há um agarradão. Um agarradão no Sporting Clube Portugal. Esta fotografia, podem pôr? Está a passar ou não? Ele que faça xixi lá para o sítio, eu nem imagino o que é que lá está para o meio. Está cheio de nicota. Por isso é que ele depois corre, corre, corre e carga de ombro é com ele. Ele é rijo. Isto é ou não cara de quem fumou a vida toda? Queria perguntar. Não, isto é uma montagem. Não. Isto é uma montagem. Não, o cabelo é montagem. Porque eu não tenho este cabelo todo. Tu não tens buracos na cara. Não, não. Tu tens aquela parte da cara. Está aqui. Não tenho. Eu tenho. Isto é velcro. Eu o monto aqui para gravar para o Bom Vivo Antirava. Mas sim, tu tens para a casa de cara de quem fumaria? Não, então. Pá, tem-me outra dúvida. Não, pá, tens cara de que só pôr aquele cigarro bem para a foto e depois fica-se a sentir mal durante três semanas. Guilherme foi apanhado numa discoteca a fumar. Não sei se... Mas não é a fumar. Peraí, pá. Vamos deixar isto claro. É xixa não conta. Xixa conta. Não, desculpa lá. Xixa não conta. Não põe-se para dentro. Não, porque xixa não tem... Pode ter outras coisas. Desculpa lá. Xixa não conta. Vamos primeiro ver as imagens. Eu digo que beber uma cerveja é pior do que fumar xixa. Portanto, para já é bom som. E ali, bafa, bafa. Agora, isto é a dancinha de quem já está com os copos, não é? Isso é que é o problema. Que horas eram isto? Não parecem ser dez e meia. Ele está a encarar o chamado, não é? Está a encarar o chamado boi. E acho que o Edward sepá estava ali atrás. Está ali de lado. Acho eu. Enfim, boa música, várias críticas. Eu acho que não se fuma... Xixa não é na discoteca. Eu não sei se é uma moda mais ou menos recente. Uh, e agora veio o Eduardo Ciopo. Eu acho que xixa é para... É num bar esquisito. Em pilheira, chamar tubarego. Não, isso não era esquisito. Isso não era esquisito. Esse, aliás, quebrava... Não interessa agora, estamos aqui a falar de referências apenas de Lisboetas. Mas esse quebrava um bocado o espírito da xixa, que é para ser em centros comerciais desativados, aqueles antigos dos anos 70, que eram em prédios. No Saldanha, para fazer-se muito isso. Exato. Eu não lembro do nome do centro comercial, mas é o 333, ou 666. Tu também és lá? É que ele és, porque é tudo ao mesmo sítio. E, de facto, tem que ser um sítio podre, que, aliás, ainda existem bastantes. E não é na discoteca, não é ao ver música e não é de pé. Agora, como estava a dizer o Diogo, pode ser bastante mais grave, porque eu lembro-me que, naquelas pequenas experiências, de 16 anos, bafa aqui e bafa ali, não é porque... Não, eu acho que não dá. Aliás, eu comprei uma xixa. Tive uma xixa em casa. Mas para com que idade? Eu adquiri com os da seta, as da seta... Os da seta, para estavas a fumar xixa... Uma amiga minha tinha barrocos e eu pedi uma xixa. E estavas a fumar, entrou um conu antes de ir para o banho, à janela, xixa. Exatamente, exatamente. Só que agora era o problema. Recentemente... Podemos ver este artista aqui, ou não? Recentemente tinha-se mudado, em minha casa, para a placa vitrocerâmica. Ora, xixa é necessário, tu aqueceres o carvão. Aliás, é caro. Depois foi para que se estiveste para a placa microcerâmica. Uma pinça daquelas para pegarem jesuítas na pastelaria e encostar ao fogo e depois colocas em cima do tabaco, que é assim uma espécie de melaço, não é? Assim meio pastoso. Um rolito, não é? É, e depois tapas com papel de alumínio, com a parte na qual é que é certa, já não faz há muito tempo, e depois colocas lá o carvão a arder. Você estava à espera do tutorial sobre como a gente era uma xixa? Quando acordei hoje de manhã? Não, não, e acima de tudo, pá, contendo adjetivo aqui do Camilo Cachal Branco. O que é que sucede? O que é que sucede? Na altura pedias, por exemplo, eu gostava muito do sabor de melão. Para mim é o meu favorito, não sei se lá em casa vão dizer... E nas gomas também, ou não? Tu andavas sempre com as bocas que cheias de melão. Eu gosto muito de tudo que seja melão, eu gosto. Tudo que seja... Não há artista pop? Não, não vais para aí. Não, pá, tu não vais para o melão, pode ser do Benfica, não? Ele vai, ele vai, ele vai. Mas eu lia, eu lia, pá, aí. Só dá para isolar estes momentos, fazer aquele mesmo tipo de curseiro. Quando os nossos tubos perdem, quando o Benfica perder... Eu aprecio o melão. Então, se quiser, isolo, não falem. Então vá, faz lá. O que eu gosto mesmo é... Desculpa, interrompi. O que eu gosto mesmo é de melão. O que eu gosto mesmo é de melão. Com a tristompa, podes mudar tipo um melão mais arco. Mais irónico, mais irónico também. O que eu gosto mesmo é de melão. Bom, isto é ótimo. Bom, e... Só que a galera, o que é que eu quis chegar? Podia juntar álcool, não é? Vocês não se lembram? A base... A base... Em vez de água, metias whisky, e metias vodka. Vodka com melão, ficava bastante bem. Para fumar gente. E aquilo dava uma jarra absurda e dor de cabeça. Eu não sei se era jarra absurda, se era 17 anos. Achas que era... Eras 17 anos e pateta. O play e o sebo. Alguma vez, papo, fizeram a vareta no rabo? Mas o que é que está a acontecer? Isto não é possível. É que nem sequer é indireto. Não há desculpa para... Não estou a perguntar só na brincadeira, papo, dá um fresquinho que é meio quente, que é menta. Um fresquinho que é meio quente. Nunca fizeram isso com um amigo. Olha, papo, agora é só experimentar. Não, não... É pá, vocês também. Que infância é que vocês tiveram? Iam o quê? Iam ouvir música rock? Não, tinha que ser sempre música oriental. Nunca meteram... Ah, mas a última vez que eu fumei xixi, não foi... Foi o quê? Há dois meses. Então? Em Santorini. Então, quer dizer, nós estamos aqui a falar... Mas olha que ele foi do rabo para Santorini. Viagens de piso, foi de Santorini, imagina, Paris está aqui, não é? Paris é aquele básico, Paris é casal jovem de 20 anos, mas o piso de 30... Mas eu fui a Creta, atenção. Depois fiz um juro para Santorini. Mas o que é que viste fazer para Santorini? E tu e os teus amigos? Mas gostaste? Olha, estive nesta praia que estava ali, aquela praia da Black Beach, da Black Sand, muito giro. Tem lá o restaurante onde comi o melhor iogurte com frutas da minha vida. Epá, epá... Aliás, foi uma estupenda refeição no Tranquilo, procurei, Tranquilo. Não há. Epá, esse flex, tu não sabes. Santorini. Ou batáguas, isso guarda-se. Eu sou da... Não, é muito bonito. Eu sou da teoria... E era muito bom, tranquilo. Exatamente. Foi aqui. É bonito. Mas é feio de dia, não é a noite. Portugal é o único sítio do mundo, é dos poucos sítios do mundo, bonito, onde se come bem. Isto é muito bonito aqui. Isto é, como é que eu ia dizer... A praia é muito linda. Parolo e provinciano. E não é mentira. É mentira. Isso é mentira. Bonito, bem e barato. Porque normalmente, pá, eu tenho essa certeza que aqui em Santorini não se come bem. Não se come bem. Isso é mentira. Não se come bem. Come-se bem todo lado. Ah pá, se quiseres que comes bem, se quiseres comer só o carro, comes só o carro. Tu és quesito. Tu és quesito. Tu és quesito. Tu comes bem todo lado. Em Borro. Tu gostas de bife de natura. Tu comes, tu pede x-natura. Não te admito. Pede x-natura. Não te admito. Em Borro como-se bem. Nós estivemos em Borro juntos e tu não foste ao Retorante das Carnes porque estavas a editar e nós fomos lá e comemos sem ti. Pois foi. Comemos sem ti. Tu estavas ali a editar a nossa obra-prima da BBC. Pois foi. E vocês depois puseram nas contas. E pusemos nas contas e fomos lá com uma carninha completamente relacionada. Olha, mas falar em tabaco, sabes o que é que aconteceu também na nossa viagem à Alemanha? Não, mas peraí, não vamos já aí. Vamos primeiro. Que horas estão? Vamos, vamos, vamos... Está bom. Vamos a onde? É que temos que ir. Não vamos já. Nós estamos... Isto é o especial tabacons. Isto é o especial SG. Pois é. Explica-me. Porque interessa-me porque vocês... Ah, pois é. Não vamos já lá, não. As pessoas sabem que eu de facto tenho um problema com a nicotina. E devias largar isso. Mas vocês não. Vocês não. Expliquem-me qual é que foi a primeira vez... Como é que... A vossa relação com o tabaco. Como é que evoluiu? Não, eu queria saber era a dele. Porque eu a minha mente já expliquei. Eu nunca fumei. Eu só fumei um cigarro e acho que fui à tua frente. Eu sou uma discoteca. Numa discoteca conhecida, tu negas ainda hoje... Nego ainda hoje. Mas tu estavas a falar com uma senhora e por pressão, por pressão... E agora está ali os quentes pares. Por pressão começaste a passar um... Isso é o maior boato que existe. Pediste-me um alboro core flavor. Na altura era uma... E tu, Diogo? A primeira vez que eu consumi um cigarro foi por volta dos 12 anos da idade. E aí, meu... Este putinho da província. E eu... Foi na Praceta, onde eu morava na Sobreza da Caparica. Ah, pois foi, dos traseiros, onde a gente jogava a bola. E eu, adulto, que já era com 12 anos, percebi. Isto sabe muito mal. E isto faz muito mal. É a experiência de toda a gente. E isto é muito caro. Não vou voltar a... Está bem? Não voltarei a fumar. Mas quem é que deu o cigarro? Foi o amigo mais velho? Foi o primo? Foi o amigo mais velho. Foi o amigo mais velho. Ainda te dás com ele? Não, não me lembro. Não sei quem era. Era a malta da rua, não é? A malta... Que é um conceito genérico. É, que estão aí. A malta da rua. Que para ali. Ainda mudou com alguns, outros já não. Mas não me lembro quem é que me transmitiu o cigarro. Tu vais ser aquele pai que diz... Olha, se é para fumar, a primeira vez que quiseres experimentar, experimentas para a mãe... Olha, a minha mãe era assim. E resultou. Que não foi com a hora de fumar. Comigo fizeram o mesmo e não resultou. Está aqui, é o último que vais fumar. Ok. O meu primeiro pire foi com a minha mãe. Eu dizia, não, não, mãe. De lá, pá. De lá, ok. Estava ali. Enrolou. Mas eu lembro-me de... Há uma altura, mas pronto. Portanto, vocês são pessoas perfeitamente integradas nos vossos grupos. Tinha o respeito, não tiveram que fumar para adquirir. Eu já senti que já tinha esse respeito sem... Mais através da cultura. Eu tive que bafar o night. Tive que bafar o night porque... Eu percebo. Pá, tem óculos. E então... Mas não é só dos óculos, não é? Não, não. Várias características. É também para a eleição do futebol. Tu não eras um dos melhores jogadores de futebol. Eu também conto. Era a estética genérica. Mas é um bom passo, mas não... Só que sempre tiveste graça. Tipo, ou seja, eu conheço o teu grupo de amigos e tu tens um ligeiro ascendente. Tu não és a andorinha. Tu és a andorinha com as mulheres, não é? Não, não. Mas só quando... Mas com as coisas não é. Só quando comecei a fumar. Só quando comecei a fumar. Mas sempre foste com... Não sei se... Foi uma fraqueza. Porque vocês alguma vez travaram. Já travaram. Eu aprendi para travar já à tarde. É que eu lembro-me de começar a fumar. Pá, ainda a fumar para aí. Oito meses sem travar. Que é absurdo, não é? Estar ali a fingir. Pá, eu lembro-me de dizer... Malta já... Ih, tu não travas. Mas a vergares dizer... É pá, calma. Não gostas com o miúte. Ele está a aprender. Como se agora... Tipo, deixe-lhe dar um ano. E depois sim ele vai matar-se como deve ser. Sim. A malta apoiava-se muito. Pá, eu lembro-me de... Pá, tu começas a fumar pai aos 14. E um gajo vai sentir-se adulto. Normal. E depois teres 17. Ser esfumador. E achar os putos de 14. É pá, ridículo estes putos. Era isso que eu ia dizer. Estes putos, pá. As novas gerações são perdidas. Mas comigo na minha idade aos 17 é perfeitamente normal. Agora... Pá, isso faz sentido agora permitir-se que é que esta gente... É pá. Tu vês... Tipo, passas numa esquina e está um puto como é isso. De pé com uma t-shirt básica da Bondi. E com um cigarro com uma atitudezinha. Não é? Ainda sem pêles. Pá, é sem pilariante. Parece aquela cena dos morangos em que há um miúdo ueda pequeno que estica um maço ao outro e diz. O que tu precisas para relaxar é de um cigarrinho. E está o Tiago Aldeia a dar um maço, ele com 38, a dar um maço a um miúdo novo. Bom, por falar ainda dentro do tema de fumar, nós não falámos de uma coisa grave que aconteceu na Alemanha. Era isso, pá. Era isso que queríamos dizer. Até não tínhamos que fazer o 11. Já lá vamos. Já finalizamos com isso. Já lá vamos com o 11, pá, de jogadores que têm cara de fumadores. Nós passámos 16 noites na Alemanha juntos e a maior parte desse convívio foi documentado, mas houve uma parte que foi cortada. Ah, vamos para aí. Se isso, se isso, se isso, se isso. Era para não ir para aí. Se isso, está ali, está ali. Tínhamos combinado não ir por aí. Está ali nos tópicos, está ali nos tópicos. Diogo Batáguas em Mesterdão, tabaco, foi tabaco só, teve uma beta tripla só de tabaco. É verdade, pode ter sido contaminado por alguém com mais intenções, mas o que é certo é que nós vamos almoçar, não tínhamos nada para fazer, na véspera do Portugal-Turquia, e lá está, no vlog aparece, vocês podem ir rever agora, umas imagens ali, pronto, parece que a narrativa explica-se pela... E nós tivemos que cortar muita coisa. Tivemos que cortar muita coisa. Porquê? Porque, de repente, estamos lá, vamos jantar a um espanhol, almoçar a um espanhol, e eu queria simplesmente fazer outras coisas, eu queria visitar o museu Nano Frank, queria ver vermias, queria fazer o percurso... Não, não, tu pensaram que nos enfiaste naquela casa? Estes dois básicos... Tu sabes onde é que tu querias ir, tu disseste logo, e até pagaste as mãos mal... Tu é que sabias os nomes dos sítios? Estes dois básicos queriam fazer a experiência muito divertida de Amsterdão, de vamos fazer as coisas que são ilegais no outro sítio, mas não aquelas que envolvem envolver sexualmente com outros indivíduos, pessoas... Não te admito, não te admito, não te admito... Não, até te posso dizer aqui que quem fez questão foste tu, quem fez questão foste Não, eu era as mulheres, eu era ir às mulheres, eu era mulheres... Não, mas isso não ficava bem no vídeo e excluímos, mas tudo certo, então temos que ir a uma coffee shop, então fomos a uma coffee shop... Eu queria ir à comida, ele queria ir ao tabaco, tu querias ir às velhas... Ah pá, é mesmo assim, nunca tinhas permitado uma velha, foi o que andaste a dizer pé 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 no metro, eu quero ver uma velha, eu quero ver uma velha, foi ou não foi? Não. Quer ver uma velha de paraquedas, nunca tínhamos uma velha de paraquedas. Eu fiz questão que andássemos de metro e isso é verdade, e vocês bufaram, porque vocês, lá está, não representam, não são, não têm consciência de classe. Mas, nós fomos almoçar a um espanhol, tivemos... Que era bem? Horrível, péssimos, isso mostramos no vlog, e depois assim, entre as três da tarde e as seis da tarde, fomos a uma coffee shop onde Diogo fumou um cigarro absolutamente normal, sem qualquer tipo de contaminação por subfacientes. Mas eu posso justificar, eu posso descrever a cara de Diogo? Podes. Pá, o Diogo teve sensivelmente oito minutos. Puxa falta. Atenção, só pode dizer que nós temos gravadas imagens, não as vamos mostrar, mas é pá, vamos gerir isso o resto da carreira do Diogo. O Diogo, claramente, não sabia travar nem fumar, e a cara do Diogo naquele momento, depois de ter dado, direi eu, sei lá, três ou quatro passas para naquele desce ser gigante, o Diogo ficou uma cor que eu não sabia que existia, que é entre o amarelo e o verde, mas ele cheirava a roxo. E a certa altura, eu não sei se ele está a chorar, se está a transpirar, porque é uma água que lhe corre da ponta dos olhos, e ele começa a olhar para um dos cantos da sala, ele fica vidrado assim, olhar para um sítio e a palpa parece a gente baixar. E eu pensei, pá, eu nunca vi uma, como é que se diz, não é uma exorção, é um... Um exorcismo, não é? Eu nunca vi um exorcismo, mas eu sei que este homem, naquele momento, estava à procura do diabo. Estava, estava. E o que é que sucede? Eu sou uma pessoa que sente a dor dos outros, então nós estávamos aqui sentados numa mesa muito pequenina, e estava eu, ao meu lado esquerdo estava Diogo e Carlos estava aqui. Portanto, eu estava a ver Diogo a passar mal aqui pelo canto do olho. E eu, a rir-me que nem louco. Estavam aqui, estavam à frente de mais pessoas. Eu estava aqui a ver e estava a ficar, pá, preocupado, porque lá está, eu também tinha fumado aquele cigarro, não tinha absolutamente nada, e é uma coisa que nos dias de hoje já não faço de todo, e portanto, eu também estava a entrar em uma pequeníssima, comparada com a dele, pequeníssima paranoia, não é? E a paranoia estava a aumentar ao mesmo tempo em que via meu amigo falecendo. Só o que é que sucede? Eu conheço paranoias. Eu também fui um adolescente que sentiu coisas, muita ansiedade em determinados momentos. Portanto, eu pensei, eu não vou dizer nada a Diogo, porque uma pessoa começa a insistir, é pá, ó Diogo, tu estás todo mamado, ele ia fritar, ele ia regurgitar todo o seu almoço de tapas no espanhol. O que é que Carlos má pessoa faz? Começa imediatamente a dizer, malta, ninguém vai dizer nada sobre o estado deste gajo. Não vamos simplesmente fingir que não acontece, eu, rapaz, não, eu já, imediatamente a tentar, não, já passa, não, uma aguinha, só acha água com gajo, e comecei-lhe a dar águas, tu deixaste cair uma das garrafas. Mas a guerra é ainda com uma estupenda, portanto, reflexo de improviso mágico para quem estava cansado. Como é que isto acabou? Diogo entrou um quenu, com o pênis de fora, e a vomitar? Não foi. Foi a... E com isto se comprova que todos estes últimos minutos foram falsos. Não foi, não foi. Foi tudo real, nós temos imagens... Não, não teve entrou um quenu... Vão chegar... Não, ele não teve entrou um quenu que nós não deixámos. Também é essa, não é? Porque nós naquele momento podíamos ter feito o que quiséssemos de Diogo Batáguas. O Diogo Batáguas estava a encarar o boi, estava a encarar o demónio mesmo, tu estavas a encarar o demónio. Estava, estava. Eu nunca vi tal coisa. E tem graça, um homem tão seguro e tão pragmático de estar tão vulnerável, não é? Fecha-feira. Mas por acaso até posso dizer que há um frame do vlog que saiu em que ele está necessário, agora o desafio é encontrar. Joguinho parvo. Olha, quem fuma também bastante são jogadores de futebol. Pois é. É verdade. E as querias não é casa e gelado. Mas ele não... Xixa não conta como tabaco. Temos que ser honestos. É pá, imagina, não começou agora na Xixa, né? Já certamente bafou uns galoazos. Pronto, mas pá, vocês preferiam ter um guioqueras fumador ou um não guioqueras? Pergunto. E o exemplo que se passa para as crianças? O que é que vocês preferiam? Eu prefiro... Eu prefiro que não tivesse o guioqueras. Eu prefiro Arturo Cabral, que tudo bem. Também fuma. Tipo agarrado ao... Não, não fuma. Tem toda a cara de fumador. Um fogo de chão, é isso? Agarrado a fogo de chão, mas... Não, fica... Ah, por exemplo, ele está lá no relíquio, não é? Ah, vamos fazer uma pausa, vamos fumar lá fora e mantém no vermelho. O Arturo Cabral não permite, mantém no vermelho e fica só preciso sozinho na mesa, enquanto toda a gente... Ah, então vai fumar e volta e tem uma pirâmide de picanha. Não. Não. E também vamos tentar acabar com o estereótipo, isto é um bom avançado e não... Não está em forma. Está em forma, como já mostramos aqui. Onze dos jogadores bafadores de night. Ou que já se sabe publicamente que fumaram ou que têm cara de fumador. Porque há pessoas que têm cara de fumador. Eu gosto mais de ir pela cara de... Porque fumar, fumar, coitado, se calhar fumo, se calhar não fumo. Agora, ter cara de fumador é mais divertido. Tu, por acaso, pá, tu tens cara de fumador? Não tenho, não. Não, aqui toda a gente tem. Não, o Batáguas tem mesmo cara de fumador. Eu não tenho cara de fumador. Tens, tens. Tens cara para a atitude. Não. Isso vamos deixar para o público. Deixem nos comentários quem é que tem mais cara de fumador. Não, eu sou... Mas por acaso tu não tens jeito nenhum para fumar. Tu fazes uns lábios muito esquecidos. Eu não fumo. Tu faz uns lábios. Eu fico aos 12. Exatamente, foi esse o problema. Agora lembro-me. Tu começaste loucamente a xuxar daquele xeruto. Foi, foi. Eu estava a jogar com o que ele a preocupar. Acho que ele nem xuxou tipo a xuxar muito. Não, não. Ele deu só tipo um bate-chapo. Ele fumou com um xixi. Pronto, Eduardo Arredes. O Kim, para mim, o Kim tem toda a pinta de quem... Já não joga, não é? Devíamos estar só com os jogadores ou não? É ex-jogadores. Não, ex-jogadores. Não, o Kim não só tem cara que fumou, como tem um quiosque que só vende tabaco. Também te digo, não é? Só vende revistas de guarda-rosa e tabaco. Tem ali um monte de machos. O lateral esquerdo. Não há nenhuma dúvida. Fábio que entrou. Fábio que entrou. Este acho que é mais ou menos... É o mais consensual. É inclusive... É o que eu tenho a fuma dor por excelência. Eu não sei se num dos clássicos, Barcelona-Madrid, se ele não foi à linha só bafar um. É possível. Tinha lá um assim que ia apagando e... Olha, está aí. Com o Ronaldo, não é? Está a fumar numa esquina com o Ronaldo atrás. O Ronaldo a fugir, porque ele nem sequer queria ir a lado dos restos. O Ronaldo nunca fumou. Não, o Ronaldo nunca fumou. Calma. O Ronaldo nunca comeu uma goma de tijolo. Digo-vos assim. Tijolo nunca comeu. Porque aquilo... O ácido é a certeza que lhe faz mal aos músculos. Mas pá, é que é uma... É que parece que é... Não sei se o Ronaldo já beu uma fanta. Parece um... Um trabalhador de uma copa de um restaurante ir na pausa a fumar um cigarrinho. Não. É que está ali com uma vergonha. Mas o Fábio, quando entrou, pá, tem cabelo de dealer também, não é? O que é que foi? Também não concordo. Ah pá, também estou a magoar os dealers. Ah pá, não. Não estás a estigmatizar. Não estás. Estás a estigmatizar as caixinas. Só estigmatizas. Só estigmatizas neste programa. É pá, está bem. Pá, deixa-me estar aqui com o meu estigmatismo e deixa-me continuar. Ele tem ou não tem cabelo de dealer? Tem um bocadinho. Não, não. Eu não conheço nenhum. Estou a perguntar. Não, tu conheço. É o que eu vejo nos filmes. Tu dás-te bastante com. Nos filmes tem. Quem? Quem é o quê? Que eu não estou a ver. Pronto, tira, passa. Outro guarda-redes que podemos ir buscar é o senhor do teu carro. Já naquela altura... Ah, pois é. Tinha toda a cara de quem fumava. Tens aí à mão. Ou é agora complicado? Olha, cá está. Zoom, zoom. Atenção. Zoomada gorda nisto. Mais? Estamos esperando o senhor do autocarro, Ricardo Soares, quando era guarda-redes para ir de um pinhal novenso, olha o que é isto. Sim, ou então também, não é por mal, mas ele está com a cara de quem saiu da caixa do Lerroá. É que não queria, não é? Ele acabou de dizer, senhor, senhor, o som flutuante é lá mais atrás. Não é? Ao mesmo tempo que também podia ser do bairro do Fábio Coentrão. Sim. Não, ele podia ser o Fábio Coentrão. Ele é o Fábio Coentrão. Antes de pintar o cabelo. É o novo negócio do Fábio Coentrão. Pois é, coitado. Isto era daqueles meninos que já fumava pibia desde os 9. Portanto, sai Kim entre Ricardo Soares, que era guarda-redes de um sacaveniense qualquer. O novo jogador também do Barcelona, face à lesão de Ter Stegen, Schesny, um guarda-redes polaco, também admitiu fumar esta semana. Mas estava reformado. O Bufão estava na lista. Estava reformado. Bufão-Bufava. Bufão-Bufava. Bufão-Bufava e não era pouco. Lateral direto eu vou Miguel. 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 Sem dúvida. Tantas noites no ondeando não podiam acabar com outra coisa, senão uma cigarrada louca. Já foste ao ondeando, Diogo? Claro que já. Não. Não? Não. Então vai ser um projeto e ainda existe? Não. Eu lembro do ondeando ser ao pé do Barbas, ali na costa, antes da remodelação da costa da Caparica. Não, no tudo, no tudo. Portanto, estamos no ondeando de 2000. Então está aberto. Agora o ondeando é em Correios, onde era o HK, para aí. Eu acho que tinha sido. Ou a Ascenda Club. Mas o que é que o Ascenda Club foi entre o Ascenda Club e o HK? Não, não. Isso já não existe nada. Acho que foi. Nem o Ascenda Club, nem o HK. Eu sei lá não, pá. Eu também nunca fui ao HK. Então olha, um dia vamos ao ondeando. Isto é discotecas da Margem Sul. Aposto que o resto do país está entusiasmadíssimo com este tempo. Pá, é uma discoteca de música de quizomba, de música mais ou menos de kuduro, não é? Simba. Tipo, acho que eu. Eu, por mim, eu dava à vida para estar numa roda convosco com a música. Um taroubo um beijo na boca dizendo, só está a gostar. Levo-o para a loja a comprar umas roupinhas dizendo, só está a gostar. E estar a dançar convosco. Então vamos cumprir a situação. Rio de Janeiro, Carnaval. Um, já está a crevar. Sabes o que ele é? Que ele é sabe. Versão de Nelson Freitas. Que são. Vamos ao adiante, então. Ok. Então, Miguel, lateral direito, parece-me óbvio. Centrais. Jorge Costa, não é? Jorge Costa. Jorge Costa, não há provas, mas há uma cara. Jorge Costa, cigarro. Não, mas ali, ali, ali. Não há provas, mas há uma cara de Jorge Costa. Aliás, o Jorge Costa tem mais arte fumador, enquanto era futebolista, do que agora. Não é, não é isso. Sim, agora parece recuperado. Sim. Foi agora para as corridas de 50 quilómetros. Ele tem mais ou menos a mesma idade que tinha há 20 anos. É muito bem conservado, mas começou tardíssimo, não é? Sim. Ou seja, ele aos 20 tinha 40, 40 até agora. Eu acho que ele deixou de fumar lá para os 15. Começou aos 7, pá, deixou aos 15. Está bem, com cabelo branco e tal, mas se não fosse cabelo branco, a pinta dele, olha ali, em baixo à direita, Jorge Costa, em cima à esquerda, com o ligamento do Porto. Mas Jorge Costa tem... À esquerda, com o ligamento do ano. Parece já um senhor cansado de idade. Aqui tem tipo 27. Ele tem pinta de quem gosta de vinho, não é? De vinho em barro. Boas para chocadas, não é? Sim, sim. Um bom verde tinto. Era uma grande almoçada com o Jorge Costa. Sem dúvida. Tem aquele lá que, à segunda-feira, ainda vem a arrotar a jardineira. Tem as histórias. Não, não, não. Uma chanfana. Não, rojoins. Uma chanfana. Papas de sarrabulho. Por acaso, ele é de onde? Não sei. Ele é do Norte. Então, umas tripas. Outro central. Outro central. É pá, pois não temos... Não sei, eu diria que... Estava um Jorge Andrade também que podia ser um bom parceiro de fumante. Um pau madeira na altura. Jorge Andrade para o tamanho. Não, é? Não. Já tivemos laterais. Meio campo. Sim, está ótimo. Pá, o Petit. Capaz de bafar. Costinha, pá, não estava aí? É pá, Costinha, de certeza. Claro. Então, Costinha é um gajo... Está-se a cigarrilha. Não, mas o Costinha, na altura, pá, não era pá das jaquetas. Saca, certamente, do Pó Riba. Ele era gozado porque ele andava sempre... Mete pá, Costinha a fumar. Daí ia dizer que era o ministro. Costinha jogador, pá. Não era para o Governo de João Barroso. Ele era gozado porque ele era... Exato, era o ministro que andava sempre todo... Põe, Costinha, jogador Aicos, SC Gigante, Malborno, KMLL. Olha o Candido Costa, também tem cara de... Não, Candido não. Candido sim. Não estou a ver o Candido a fumar. Olha, Ronaldo Fenómeno, fumava... Claro. Ah bem, com aí campo não há nenhuma dúvida. Rui Costa, claro. Rui Costa, claro que sim. Rui Costa, conhecido mais por fumar até... Olha... Aliás, o Ronaldo Fenómeno, pá, põe-me lá aí para nessa fotografia. Ele fumava, fumava, não é? Ele fumava... Ele prendia ali tipo o cigarro, pá, nem precisava para usar mãos. Ali ao canto, pá, da bicicleta, faz lá zoom. É assim, podia fumar enquanto jogava. Pá, prendia ali, pá, no caramelo. Olha, eu tinha um tiro meu, fazia isto. Fazia a peste da brincadeira no Natal. Acho-te mal. O quê? Não, mas ele pá, prendia mesmo ali o cigarro. Não prendia nada. Era para não ficar para a conta dos dedos amarelos. Mas depois pá, tinha ali tipo no meio do... Pronto, pá, da baliza. Pô, broma. E chegou a fazer a brincadeira de meter lá um bocadinho de arroz. O Ronaldinho também tinha esses dentes e era também a mesma coisa. Também fumava, certamente. Podes retirar a imagem do Ronald para vermos os outros jogadores que tínhamos pensado. João Vieira Pinto. João Vieira. É isso, pá, tu estás a ser muito aprestado, pá, mas às vezes não vale a pena ir à fotografia. E agora? O batista. Agora neste momento não temos... É só mantendo a lista, percebes? É só manter para cortar. Rui Barros. Sem querer fecheio... Claro, claro. Ah, fechaste tudo. Fechei tudo. Ah, é assim que o tempo. Faz mal. Porque sou burro. Não faz mal. Calma, a coisa não sabe aqui. Mas não vás ao histórico, porque isso há aí ordinarices, nesse computador da hinheta... Dá-me ficar até de eu pesquisar lesbianos. Não sei isto. Agora, o que é que eu acho que era a seguir? Era o desire do Sporting. Porquê? Porque tem um jogador que fuma, ficou-se o diretor desportivo. O Futre. Faltou o Futre. Ah, o Futre, pois era. Porque a frente do ataque ia ser João Pinto Futre, se há Pinto. E digo-te que eu não sei se o Futre se não ia correr. Eu acho que sou só histórico. Boa, pá, já cá está. Portanto, é isso. Futre, Sapinto, Pá, Runei também no banco, fumava. Cruyff, um dos melhores jogadores de fumadores sempre. Sapinto, claramente. Foi jogador e jogador fumador. Saca o Peter Krautsch, pá, fumava. Fumava, fumava. Eu devia investigar, fumava. Fumava e... E não era pouco. Não era pouco. Mas é na boa. Pá, Peter Krautsch. Às vezes no balneário não se reparava, porque ele é muito alto. Treinador, Josualdo. Josualdo fumava. Jorge Jesus. Mas Jorge Jesus eu não lembro de fumar, pá. Antes de passar para a pastilha. Tenho a certeza que fumava. Ele, a dada altura, muda para o Chupa Chupa, pá, aí no Estrela da Amadora, já pá, aí há 30 anos. Sim. Que ele, apretanto, estava sempre agachado no relevado com o Chupa Chupa. Era a imagem clássica do Jorge Jesus. Pá, tem a energia à prova. É que, Jota, Jorge... Antes disso, era um bafar que nunca mais acabava. É pá, não acredito. Era bafar viranagem. Põe aí, pá, Jorge Jesus... Cigarro. Não era, pá. Era, era, te garanto. Com aquele corpo. Pá, desculpa lá. Pá, o gajo tem uma cara cansada. Desculpa lá. Mas o que é que se quer dizer? Deste nasceu. Não, pá, porque aquelas melanchas no cabelo amarelas, tipo, aquele não era pintado, aquele era do tabaco. Como aquela malta que tem o bigode amarelo, não é? Sim, e há a malta que fica com a ponta dos dedos amarelinhas, sabes, aqui estes dois. Uhum. E ele tinha aquelas madeixas. E o Tony também, o Tony também era fumador, com certeza. Tem pintadíssimo, tem o bigode, até descolorado ou não. Não sei. Acho que sim. Pá, por acaso, tipo o Gisvaldo, pá, não tem muito bar de fumador. É pá, mas era um dos maiores fumadores. O Gisvaldo tem mais ar de carácter. Eu só lembro-me de ver a fumar no banco do Porto, não há nenhuma dúvida. Bruno Fernandes também vai, também, se não fumou, vai fumar. Vocês não acham que isto vai dar a volta? Ou seja, que vai chegar a uma altura... Em que fumar é bom? Não, em que cada um decide que não há esses julgamentos, tês que cumpra e de repente, pá, pá, tens um gajo no banco para estar fumando um cigarro, pá, com os nervos. Isso era antigamente. Hoje em dia estão a proibir novas gerações de comprar tabaco. Mas, pois é, tens razão. E tu não contribuísse para isso. Eu não contribuo. Eu vou fazer sempre lobby pelo tabagismo. Tu vais pegar em miúdos assim, no ombro. Para falar em referências muito fechadas, ainda no outro dia, fechou em Lisboa o restaurante Snob, um dos sítios mais... Já fechou? Fechou, fechou. O bar Snob, onde se fumava a bafara night atrás night, e agora, quer dizer, não há. Estamos cada vez mais cercados. Calma, Miguel Sousa Tavares. Era isso que eu ia dizer. Tu tens todas as condições para ser o Miguel Sousa Tavares da nossa geração. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo que eu almejo. Uma quinta e um alentejo? É. Matar os patos? É, falta uma caça e a tourada. E a voz? Tenho que começar a gostar da caça. É verdade. E falta-te também... A voz é se fumar mais. Escreveres livros de viagens. Pois é. Vou contar a minha viagem a Paris. E falta-te também um best-seller como o Equador. Tu tens alguma ideia para uma série desse género? Que mete história? Dá para novela? Dá para série? História e romance. Pois tem que... Tu não tens nenhuma história? Com os indianos. Lembras-te? Não, nunca tive uma ideia de gira com indianos. Não percebo nem que... Não era bem isso. Era uma história que tu tinhas da noz-moscada. Não te lembras disso? Do colorau? Não, pá. Nada? Ok, pronto. Olha, entretanto, o Sporting parece uma turma de secundário. Então por quê? Porque há um que fuma e os outros vão... Vão mudar de escola, vão sair, nunca mais vão ver. Hugo Viana vai para Manchester City, Ruben Amorim... Achas que este ano é a viagem de finalistas do Sporting? Desculpa lá, porque é que o Amorim... Estão-se a divertir muito, estão mais leves, mas... Tu achas que o Amorim vai para o United? Vai, vai se meter no buraquinho do United. Mas porquê que não vai para o City com o outro? Porquê que não vão todos para o City? Epá, imagina, para já porque já me está a irritar, eu não quero deixar de gostar da Premier League e... Epá, o City não pode ficar com você. Bem, eu só de olhar para este... Sim, sim, mas é pior para o City. Gioca era o Arsenal, é Gioca era o Arsenal. Malta, eu digo-vos uma coisa, imaginem que nós estamos a chegar aqui em Janeiro, para o terceiro programa do ano, e parece, Gioca era cheio no mercado, foi para o City, o Amorim foi para o United, e de repente está a equipa toda de entrada. Epá, pois, eu não ficava insatisfeito. Ficavam felizes. Acho que era uma excelentidade. Porque se vocês chegarem com 10 pontos, essa é a melhor solução, porque não só ganham a guita das transferências... Mas o Guilherme vai já, ou é só para o ano? Acho que é em Janeiro. Ah, em Janeiro? Em Janeiro. Mas não tenho a terceira, mas acho que é em Janeiro. Não? Estão-me a dizer que não. No ano e quando? É só em Junho? Eu acho que é só em Junho. Epá, mas isto agora já está comprometido, portanto ele não vai... Não, é porque ele está a passar a pasta. E eles vão jogar um contra o outro de Champions. Se o Giocares for para o City, é ridículo, porque quem escolheu o Giocares é um gajo de trabalho no Sporting. E eles não vão jogar para a Champions, contra o outro? Há conflito de interesses, é isso para a casa do jogo? Vão, vão. Então o Guilherme vai jogar contra o Guilherme? Exatamente. E vai pôr a jogar os jogadores que ele vai querer contratar para o City. Que é para mostrar o resto da equipa. Ah, então vai poupá-los. Que é para não se aleijarem. Não sei. Sei que vocês já estão a perder muito tempo a debater situações e notícias de um clube que não é o vosso. Eu queria perguntar o que é que tu achas de teres um jogador que foi apanhado bêbado no corner, que é um sítio ali, no final do Parque Eduardo Sétimo. O que é que tu achas? Hoje estamos a fazer o Zomato, é? Estou a perguntar porque... Não, uma coisa é para fumar a xixa. Outra coisa é estar a beber uma caneca de cerveja. Não, isto é uma fotografia que circulou nas redes sociais. O que é que é isto? É um indivíduo muito parecido com o Freddy Kostner. Faz lá zoom. E também há tabaco na mesa. Também há tabaco... Mas para já, tipo, ele está a beber... Atenção, eu acho que não é o Freddy Kostner. Eu acho que isto é só apenas um boate. Tenho a certeza que é. É muito parecido. É muito, muito parecido. Mente as mãos no fogo. Mas... Mas diria que não. Diria que há ali... Eu acho que é as costas que dão... Que nos dizem que não é. Não, mas é o formato. Não é? Acho que é mais direto. É o formato das costas? É o formato das costas. Mas reparem como... E tu achas que ele tem este estilo? O putativo Oshness... Não sei o que é o meu miúdo. Tem... Não só tabaco é uma cerveja, como tem uma já à espera. Que é um bom método. Para acender uma cerveja com a outra. Eu acho que são todas para ele. Mas olha, bom copo. Aqui bom copo. Se é, eu acho que não se escolheu bem... Este é o melhor copo para cerveja. O Barrilinho. O Barrilinho. Sem dúvida nenhuma. E habituado à cerveja quente nórdica e tal. E ao hidromel. De repente foi para uma feira medieval. Putativo, hidromel. Porra, pá. Tu estás... Tu estás todo lexado, pá. No Fernão Lopes, pá. O que é que querem que eu vos diga? Eu acho que não é... Alguém me consegue confirmar... Mas o que é que tu preferias? Um jogador que bebe álcool ou um jogador que fuma xixa? Não, beu uma cerveja de vez em quando não tem mal nenhum. Uuuuh. Claro que não. É óbvio. Todos os galóricos bebem... Ainda calórica lá com o pau. Não é nada. Quer dizer, uma sabe quanto é que é? Olha, ali estão, no máximo, na mão dele estão 80 calorias e na outra estão outras 80. A cerveja não é assim de espaço. Se for de vez em quando... Não percebi. Não percebi nada. Tu percebeste? Não. Não é assim tão calórico. A cerveja não é assim tão calórico. O problema é beber 20, não é? Como ódio eu bebo. Não é? Você não joga no Benfica. Pronto. Mas tu tens um problema com o álcool. Já fiz um treino no Benfica. Mas não. Um jogo no Benfica. Agora, isto aqui não tem mal nenhum. O que é pote? A xixa, pá, demonstra... Sobretudo, imaginem. É a questão do lifestyle, não é? O problema não são as substâncias. Em que circunstância é que estás a consumir? O Gioqueras está... Pá, que eles são no mínimo 3 da manhã. Aquilo não é a altura para estar fora de casa. Naquela altura só se tomam mais decisões. Não, não, não. O Gioqueras, o Gioqueras, o outro nórdico está... Não, não. O Gioqueras está... Está completamente... Destruído. Não sei se devia ser possível. Ele não pode... Ele não pode ter uma noite. Apá, são 5 da tarde, são 6 da tarde. Isto é um after work, não é? Ele tem algo aqui com os seus colegas da Deloitte. E foi ali e deu uma cervejinha ao fim do dia. Não tem absolutamente mal nenhum. Aliás, é saudável. É assim que devem comportar os seus jogadores. De vez em quando até... Não sei, por exemplo, como a malta faz depois do pádel. Era giro a ver, não é? Filmarem os jogadores. Depois do jogo, ele meia suar, mas com uma menina mal. Era exatamente isso que era uma gestante ideia. Eu te discordo. Vamos ao furo a múltiplas. Vamos, vamos. Vamos embora! O que é que foi isto? Desculpa. Epa, arrisquei, desculpa. Pô, Jorge Gabriel, o que é que se está a passar contigo? Estávamos a falar dos problemas do álcool do Diogo e, nesta terça-feira, de afrontar-se-ão duas das equipas que representam países onde mais se consome álcool no mundo. Eu acho que o episódio vai ser censurado. Estou a perceber agora. O que é? Tabaco 1 do início ao fim. Drogaria. Álcool agora pá, pá, pá. Bom, amigos, vocês também não têm filtros. Eu estou aqui a tentar limar. Estas eram mais velhas que ele queria consumir em Holanda. Não, não, desumanizes assim. É, é, é. Pois tu começaste. Não, não, nunca disse. Pois tu, passei o tarado. Porco. Não. Duas das nações que mais consomem álcool no mundo, Escócia e Portugal, defrontam-se esta terça-feira. E Escócia foi também um dos sítios onde eu vi o Diogo mais descontrolado, em 2016, também estivemos em Esterdão. Também esteve completamente entorpecido numa mesma coffee shop. E também na Escócia tentou ir sair à noite completamente alcoolizado para uma discoteca conhecida como a mais repugnante e em colchão cola de Edimburgo. Porém... E foi barrado, pois estava... De calções. De calções. De fato treino. Nem tira, estava com calças. Calças de fato treino. Que eram pretas. Que eram perfeitamente execuíveis. Calças pretas de fato treino para ir sair à noite na Escócia. Exatamente. Não eram bem de fato treino, mas eram da Billabong. E eram esteticamente... Olha, hoje em dia estava a bater. Se eu as encontrasse, eu trazia... E usava. Usava e vocês iam ficar... Porra, estás mesmo bem vestido. Oh Diogo, mas tu achas... Porque isto está à volta. Tu às vezes chegas antes do tempo às sítios e depois... Mas tu... Estás mal vestido. Não estás. Estás antes. Estás antes dos outros. Mas tu agora... Querias-te apresentar com 40 anos com umas calças da Billabong. Não. Calções. Vamos ou vamos ter aqui um bocadinho de cuidado com a linguagem. Já apostamos? Já. Estamos na Escócia. Na Escócia. Nós vamos perder. Sim. Porquê? Não sei. Mas olha para cá se Portugal chegou esta semana. Foi giro, não foi? Ah, não falávamos disso. Chegamos bem. Das melhores exibições. Pois é o clima, não é? Melhor exibição com Martínez. Não, primeira parte. Eu acho que isto é a Liga Europa. A Liga das Nações, o quê? Que é o título que nós podemos conquistar. Sim, mas nota-se que os jogadores estão lá. É meio um jogo de treino a sério. Não. A Polónia queria ganhar. Está bem, mas não ganhando. Há mais espaço. Há jogos mais divertidos. E por isso jogámos melhor. A Polónia num jogo de um europeu não ia estar ali toda meio... Vai atrapalhando a contrapalhada. Não, porque até acho que no europeu estou mais cansado. Isto é muito a definição do homem português. É, é homem português. Olha, como isto é gravado e não é em direto, não temos perguntas de texto no Twitter. No Twitter, não. Não é? Porque nós... Porém. Temos áudios aqui no nosso telemóvel. Queria dizer que temos um telemóvel novo também. Não é? Finalmente o avançamento. A Polónia decidiu investir neste Alcatel. Não é? Perderam a cabeça. Antes era um telemóvel que tinha caído de uma janela e eles tinham apanhado aqui. E eu tenho aqui algumas perguntas. Vamos ouvir então a primeira. Boa tarde a todos, menos a um. Gostaria de perguntar ao Diogo se ele soubesse que o seu ídolo Samu fumava, se ele teria feito à mesma uma canção para ele. Obrigado a todos, menos a um. Mas quem será esse a um? Será que é para mim? Deve ser para o Carlos. Para mim não é que ele está a falar diretamente comigo. É porque... Ama-me, esta pessoa. Ok, então. E é para ti não é. Para mim não é. Se ele fumasse. Samu, era na boa? Se de mim é o Carlos, deve ser o Carlos. Samu nunca fumaria. Pois é, é jovem. Já nasceu numa altura em que há muito conhecimento. Já não há aquela informação reduzida que havia no tempo do Rui Costa. Portanto, ele já cresceu numa era moderna. Sabe os malefícios do tabaco. E vem de um ambiente também difícil. Lutou muito. Comprou casa este ano para a mãe dele que eu vi numa entrevista. E não ia colocar tudo em risco. Por causa de uma bafada. É alguém que trabalha, que luta e que vai dar muitas felicidades ao Foco do Porto e à Associação Espanhola. Grande homem. Grande Samu. Estupendo Samu. Força Samu. Tenho aqui mais uma pergunta. Esta ainda não ouvi, mas como tem bastantes likes no nosso grupo geral, vou colocar a medo. E a mensagem é do Nábio. Oi. Ah, os Nábios são os piores. A única geração portuguesa que teve direito a um cognome foi a de 91. E é notória a quantidade de fumadores que existiam naquele plantel. Desde Rui Costa, Jorge Costa, Emílio Peixe, João Vieira Pinto, o próprio Luís Fico, aquele cabelinho de fumador que preserva até os dias dois, não engana ninguém. A geração de ouro tem então aqui um duplo sentido. Não só perante a conquista, como também pela quantidade absurda de Embra Live que os jogadores requisitavam. Olha, grande áudio. Excelente. É bom. Muito bom áudio. Foi com o Tom de Repór TV. É verdade. Foi com o TSF. Ele entrou em 1991. Foi, foi. Tinha acabado de começar a TSF. Mas honestamente, acho que os jogadores de futebol não deviam fumar tabaco normal. Deviam fumar sim folhas de ecalípto que faz abrir o pulmão. Ecalípto. Pá, nunca fumei, pá, nenhuma folha, pá, deu ecalípto. Mas eu já, olha, eu já me dei com alguns jogadores muito conhecidos que me dizem que fumar abria o pulmão. Diziam isso. Sobretudo usá-los. Pois, eu acho que... Estive uma vez, pá, com o Roberto Carlos ali ao pé do... Na pontinha, pá, naquele restaurante... Não, não, é no... Ou a Carlos. Não, eu conheço... Não. Não. É no... Não foi na Adega das Gravatas, pá, com o gajo só usa laço. Mas era no... Eliseu dos Leitões? Exatamente. Ah, estive lá esta semana. Exatamente. E eu estive lá com o Roberto Carlos e o gajo na altura dizia-me que... Sobretudo, pá, na final do Mundial, que ele fumou três anos. Pá, abriu o pulmão. E que o Adriano fazia a mesma coisa. Sim, sim. Os livros iam em frente quando não fumava. O Adriano do... Só faziam a curva quando eu... O Adriano da croa, não o do futebol. Os dois memórias, não é? Os dois memórias. Estou confuso. Até para a semana. Mete-se a música e tal e lá vamos. É a noite. Olha, já foi, malta, pá, muito obrigado. E eu vamos ver se eu volto, não é? Já é em direto. Se tiveres que tratar lá com a criança. Mais obrigações parentais. Isso. É verdade, é. Bem safarmos aqui o palhinho, não é? Pois foi. Vamos a brincar dar a volta, pá, não temos nada. Não temos nada sobre o gajo. Ah, e pá, nós somos uns gandas bacanas, não é? Somos uns gandas bacanas. Somos uns gandas bacanas. Um, vamos fazer a próxima. Meus gandas bacanas, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.